Oi pessoal, hoje nós vamos falar de La La Land, o filme que vem encantando sonhadores ao redor do mundo. Eu separei sete curiosidades diferentes sobre La La Land e também vou comentar um pouquinho sobre o que eu achei do filme logo depois, então fiquem por aí. A primeira curiosidade que eu separei é que o live action de A Belha Fera da Disney e La La Land tem uma relação um pouco estranha, porque a atriz Emma Watson, que faria o papel da Mia em La La Land, ao invés da Emma Stone, acabou recusando o projeto pra poder ir gravar A Belha Fera porque ia ter um conflito de filmagens. Ao mesmo tempo, o Ryan Gosling, que é o Sebastian de La La Land, tava escalado pra ser a fera na A Belha Fera e acabou saindo do projeto exatamente pelo mesmo motivo, pra ir poder gravar o La La Land. Então foi uma confusão, mas que acabou dando tudo certo. A segunda curiosidade é que não é à toa que Emma Stone e Ryan Gosling têm uma química tão boa em cena. La La Land é o terceiro filme que eles fazem juntos e quase que foi o quarto. Os dois atores estavam escalados pra ser os personagens principais do filme Golpe Duplo em 2015, mas eles acabaram os dois saindo do projeto e isso abriu espaço pro Will Smith e a Margot Robbie assumirem os papéis. Outra coincidência é que os três filmes que os dois fizeram juntos, todos eram ambientados em Los Angeles. A terceira curiosidade é que os dois personagens que o J.K. Simmons fez nos dois filmes do Damien Chazelle têm emoções contrárias sobre jazz. Em We Flash, performance que rendeu a ele um Oscar de ator coadjuvante, ele era um professor e músico obcecado por jazz. E agora em La La Land ele faz um dono de um estabelecimento que abomina jazz. A quarta curiosidade é um pouquinho mórbida. Duas vezes em La La Land, o personagem do Ryan Gosling é chamado sarcasticamente pelo nome de outras celebridades. Só que o que acontece? As duas celebridades que ele foi relacionado morreram no ano passado, que foram o George Michael e o Muhammad Ali. Meio tenso, né gente? A sexta curiosidade é que tem uma cena em La La Land onde a personagem da Emma Stone tá fazendo maldição e tá mandando muito bem, tá super emocionada, mas o diretor interrompe ela pra atender o telefone. Essa cena, ela foi inspirada numa situação da vida real que o Ryan Gosling passou. Pois é, gente, Hollywood não é só glamour não. A sétima e última curiosidade é que La La Land ganhou sete prêmios Golden Globe agora em janeiro. E ele se tornou o recordista. Ele é o filme que tem o maior número de Golden Globes da história. Ele ultrapassou O Expresso da Meia-Noite de 2008 e Um Estreio no Ninho de 1975. E aí, vocês gostaram das curiosidades? Vocês já sabiam dessas sete situações? Mas, então agora vamos pra review. La La Land faz uma homenagem linda aos musicais da Era de Ouro de Hollywood, aqueles musicais dos anos 50, musicais antigos. Então, se você gosta dessa vibe, você com certeza vai adorar a história. Ela se passa em Los Angeles e conta a história da Mia, que é uma aspirante atriz, e do Sebastian, que é um músico apaixonado por jazz, mas o estilo clássico do jazz, e que tá tendo dificuldade de sobreviver tocando esse estilo lá em Los Angeles. Os dois tão correndo atrás dos sonhos deles, mas quando o filme começa, você claramente percebe que tá tudo indo muito mal pros dois. Em um momento, os dois acabam se cruzando, e é claro que vai rolar um relacionamento lindo aí, enquanto os dois tentam perseguir os seus sonhos. Tanto a Emma quanto o Ryan estão excelentes em cena, e como eu falei nas curiosidades, eles já trabalharam antes algumas vezes, então a química entre eles é muito boa. Talvez seja até por isso que eles são sempre escalados juntos, né? Esse filme, ele é a coisa mais linda, ele tem uma das fotografias mais lindas e coloridas, assim, que eu vi nos últimos tempos. Outro toque que eu amei também foi o fato de que os personagens parecem estar aí nesse momento dos anos 50, enquanto os outros personagens estão numa coisa mais moderna. A Mia, ao contrário das amigas dela, você sempre vê que ela tá com uns vestidinhos mais soltinhos, uma coisa mais rodadinha. As amigas dela estão sempre com calça e umas roupas mais moderninhas. O corte de cabelo da Mia, que é a personagem da Emma, também é um corte mais long bob. Ele tem um pouco essa vibe de anos 50, só que não tá penteadinho igual aos anos 50, então são só referências. O personagem do Ryan Gosling também, ele usa tipo uns ternos, mas são com cores mais claras, uns blazers, uns coletes, uma coisa bem antiga mesmo. Então o contraste entre os dois e o resto dos personagens é uma coisa bem sutil, mas também muito fofa, que dá alusão a esse sonho deles. O que eu gostei nessa história é que você começa torcendo pelas carreiras dos personagens, mas no meio o filme vai sutilmente mudando a sua perspectiva e faz você realmente torcer mais pelo casal e pra que eles se acertem e fiquem juntos. Então quando chega no final do filme, o final ele é bem agridoce e com certeza você vai ficar emocionado porque é um final super lindo. O que eu acho mais incrível no Daniel Chazelle é que a segunda vez que ele consegue fazer isso, ele fez a mesma coisa em Whiplash e eu fiquei apaixonada e estarecida no final do filme, é que não precisa de palavras entre os personagens pra você saber que chegou ao ápice de tudo. No Whiplash é incrível, chega a ficar até sem som também, mas no La La Land é bastante interessante. Uma troca de olhares entre os personagens do Ryan Gosling e Daniel Stone, um olhar cúmplice, um sorriso que deixa o espectador emocionado. É realmente lindo, eu adorei como o Daniel Chazelle conseguiu fazer de um jeito tão simples, um final tão poderoso. E é claro que tudo não são flores, apesar de ser um filme maravilhoso, eu tenho uma crítica a fazer, que é em questão aos números musicais. Eles foram bem mal dosados, mal distribuídos entre o filme, então isso causou uma confusão nos espectadores. Eu consegui inclusive ouvir comentários na sala de cinema sobre isso. Ele começa com quatro músicas seguidas, tanto que a moça desabilizada atrás de mim ficou desesperada e mandou um sussurro audível de que pariu, sabe, é um musical, ela não queria ver um musical. Mas desculpa, se você não é a sinopse, você meio que merece fuder, então desculpa amiga, mas é verdade. Aí depois desses quatro números musicais, acontecem mais alguns periodicamente, mas lá pro meio da história começa toda aquela parte onde eles cantam mil versões de City of Stars, que foi a música que ganhou o Golden Globe e que tem várias versões no filme. A versão do Ryan Gosling é super linda, depois tem um dueto dele com a Emma, aí eu achei que eles não aproveitaram muito bem o recurso do cinema, porque a música, a mensagem da música é bem poderosa e não precisaria de mais nada. No teatro, eu acho que no cinema deu uma quebrada, que a gente vinha vendo números espetaculares e aí de repente do nada tem um número que são só de centavos cantando num piano, quando poderiam muito bem ter usado outras coisas. pra deixar a cena mais brilhante, pra dar a entender mais um pouquinho, talvez, o ponto de vista e o sentimento dos personagens. Achei que aí foi um pouquinho só mal aproveitado, porque a música é muito linda e é aí que vai dar o ponto de virada na sua expectativa, inclusive, com relação aos personagens. Então eu achei que ficou uma cena muito morna. Depois disso, tem uma cena musical onde o Ryan Gosling canta junto com o John Legend, mas eles estão fazendo um show pra um público, então não é um número de musical, é um número de música dentro do filme. Aí eu achei que foi o maior erro musical do filme todo. Essa cena é tão poderosa, eles podiam ter misturado o pensamento dos personagens junto com o show que tava acontecendo. Cabia pra Emma Stone cantar ali, cabia até pro Ryan Gosling talvez cantar ali, mas pelo menos a Emma Stone devia ter uma troca com a música que não aconteceu. Então eu fiquei meio... Tá, saiu do musical, já fazia um tempão que não tinha uma música e de repente jogaram esse negócio que é só o número de música, mas não é de musical dentro de um filme musical. Então eu achei que não fez muito sentido. Aí depois disso, dá uma barriga maior ainda no filme e você só volta tendo números musicais lá pro final, que são bem bonitos, mas que pegou todo mundo de surpresa de novo. É como se as pessoas tivessem esquecido que elas estavam vendo um musical e tomassem um susto quando começaram as músicas de novo. Então eu achei que pelo menos num musical musical mesmo, tem uma divisão certinha de números no primeiro ato, números no segundo ato. E no filme ficou tudo meio bagunçado. Aí botaram um número só de sapateado no meio. Isso confundiu o espectador que não tem, acho que, muito conhecimento de musicais e até me deixou meio confusa quando eu tava assistindo. E olha que eu gosto bastante de musicais. Então achei que faltou um pouquinho mais de organização e distribuição das músicas. Mas tirando isso, o filme é realmente lindo e eu recomendo muito porque eu tô apaixonada, eu tô com as músicas na cabeça, a trilha é muito linda. Então é um daqueles filmes que com certeza vai marcar a editação. O que é que vocês acharam de La La Land, pessoal? Vocês gostaram? Diz aqui embaixo pra mim nos comentários quais foram as suas impressões sobre o filme. Comenta aí comigo o que você quiser, que eu adoro trocar uma ideia com vocês. Principalmente sobre cinema. Não esquece também de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se você chegou agora e também de apertar o sininho pra você sempre receber as notificações quando saírem vídeos novos. Se quiser trocar uma ideia melhor comigo por outros lugares, as minhas redes sociais também estão todas aqui embaixo, eu gosto de mais informações. Pode falar comigo que eu respondo todo mundo sempre, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!